Vou fazer o depoimento aqui para os amigos do Caminho da Fé, mas tem que ter o fundo da viola do Juan. Fundo musical. É, porque senão eu não vou ter inspiração, entendeu? Espera aí que o Juan tá lá, tá se inspirando. Vai, Juan, vai. O Adriano já comeu os quatro pratos de comida. Vai, Juan, trabalha, filho. Vai, Juan. Ô, meu Deus, olha aqui. Como é que é o plano de Daz tá correndo? Então vamos lá, vamos lá. Estamos aqui com o senhor Anaya, depois de um ano de Caminho da Fé. E aí, Anaya, o que você tem a dizer? Primeiro eu tenho que agradecer ao mineiro que ele me emprestou na bicicleta. Que se não fosse ele, né? Enfim, depois de um ano que nós fizemos o Caminho da Fé, eu tenho a dizer que a vontade de voltar e fazer novamente é grande, né? Vai chegando essa época do ano, do frio. A gente vai lembrando daquela experiência que a gente teve e a tentação é cada vez maior de estar fazendo o Caminho da Fé de novo, né? Principalmente com nossos amigos aqui. Não sei se vai ser possível, né? Estamos tentando aí ver se no aniversário da cidade, 22 de agosto, a gente consegue ir. Mas vamos lá. A saudade é grande, né? Nós vencemos muitos obstáculos. É, só tem que ir de coruchinha lá. E a verdade é que só fortaleceu essa amizade nossa, nossa união, né? E o Caminho da Fé é uma coisa muito religiosa. E eu sou um cara que eu fico muito emocionado quando eu falo nesse assunto. Então... Eita! Eita! Eu chorei aqui agora, porra. É, a viola do Rony, ó, porra. Os amigos aqui. Muita lembrança, porra. Muita lembrança, muito lembrança. Eu vou levar a viola. Leva a viola de segredo. Leva a viola de segredo.